Aonde a barca foi, foi atrás, foi aonde a barca foi Ela foi pro prédio Você é muito mentiroso, por isso não me invejo Mentira tem perna curta até Aonde a barca foi, foi atrás, foi aonde a barca foi Ela foi pro prédio Minha mãe me deu uma coça por eu ser muito atanhado Namora ruim é casada, o pecado é dobrar Aonde a barca foi, foi atrás, foi aonde a barca foi Ela foi pro prédio Minha mãe me deu uma coça por eu ser muito atanhado Ela é mesmo um tempo quente Só que eu moro em Guarujá, ela mora em São Vicente Aonde a barca foi, foi atrás, foi aonde a barca foi Ela foi pro prédio Lá no bairro onde eu moro, só existe uma cadeia Aonde a barca foi, foi atrás, foi aonde a barca foi Aonde a barca foi, foi atrás, foi aonde a barca foi Aonde a barca foi, foi atrás, foi aonde a barca foi Aonde a barca foi, foi aonde a barca foi Aonde a barca foi, foi aonde a barca foi Obrigado.